Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Martins, corretor de imóveis. Hoje eu estou aqui em Tapicerica da Serra, num condomínio de alto padrão, chamado Royal Park. Vou mostrar para vocês essa casa que está entrando para a gente hoje, tá bom? É uma casa que tem 1.700 metros de terreno, por volta de 700 metros de construção. E mais que paredes e cômodos, hoje eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho aqui das alamedas, da parte social aqui do condomínio, a área de lazer, tá bom? Então é isso aí. Então já peço para vocês se inscreverem aqui no canal e vamos seguir para conhecer aqui o imóvel, tá bom? Então vamos partir aqui. Aí sim, moça. Então aqui a gente tem essa rampa de acesso aqui, as vagas de garagem, tá bom? A gente tem aqui provavelmente para 4 a 5 carros, dependendo do veículo aí. Deve caber até mais. Sair do sol aqui para você ter uma perspectiva melhor. Tá bom? Então sem muita demora, vamos entrar lá no imóvel para vocês poderem conhecer. O imóvel fica aqui numa colina, uma vista privilegiada aqui para as ruas do condomínio, com sossego danado, gente. Muito verde. Então, bora lá. Então sejam muito bem-vindos aqui ao hall de entrada aqui do imóvel. A gente vai seguir aqui pelo tour aqui na casa. Cansei um pouco ali das escadas, tá bom? Os proprietários estão no imóvel. Então alguns cômodos eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas muita coisa bacana eu vou poder mostrar. Então, de cara, entrando aqui no hall, você tem um lavabo aqui para as visitas, né? Com o Covid, essas coisas, você já chega lavando a mão, higienizando aí. Uma sala de TV. A gente tem aqui essa sala principal aqui, a sala de estar fantástica. Muito bacana. Muita luz natural aqui, por conta das janelas e do posicionamento que foi construída a casa. O imóvel ele dispõe de quatro suítes, gente. A gente vai seguir aqui para ver as quatro. Aqui você tem a sala de jantar, cozinha está ali, parte funcional do imóvel, parte lavanderia. Tudo ali para você. E aqui eu quero mostrar uma curiosidade aqui desse imóvel. Aqui você tem uma suíte. É uma suíte compartilhada. Em qual sentido? Você tem um banheiro para os dois quartos, né? Você tem a pia dupla aqui. E aí ela dá acesso ao outro dormitório aqui no fundo. Então, você tem uma suíte nesse sentido. A antiga moradora da proprietária dessa casa, ela tinha dois filhos. Então, ela acabou criando esse espaço compartilhado aqui para unir o útil ao agradável. Então, você tem um banheiro que atende os dois quartos, tá bom? Vou mostrar um pouquinho da vista aqui para vocês da parte do fora. A gente vai atravessar aqui de novo. A gente chega aqui na outra suíte. Então, seguindo aqui, a gente está na suíte master aqui. A gente tem um closet. Vou só acender aqui. Vamos para mostrar para vocês. Um closet bem espaçoso, gente. Para você guardar todos os seus pertences aí. Sua esposa vai amar. E aqui você tem a suíte master. A suíte que dá acesso para a área de lazer, tá bom? Tem um doquinho ali já nervoso. Prenderam ele para eu ir fazer o vídeo aqui. Olha que espaço, gente. Fantástico. Aproveitando já, já peço que você se inscreva aqui no canal, tá bom? E durante o tour aqui, eu peço que você comente o que você achou. Se você gostou da casa. Qualquer dúvida que tiver, deixa aqui nos comentários. Que a gente vai conversando ao longo aí do vídeo, tá bom? E a suíte, o banheiro da suíte aqui. Com a pia senhor e senhora. Uma hidro aqui. Eu vou aproveitar que eu já estou na saída aqui. Para mostrar para vocês o espaço comum aqui da casa. Uma casa gigante, gente. Como eu disse, o terreno medindo aí. Mil e setecentos metros de terreno. Eu vou deixar as informações oficiais aqui na descrição do vídeo, tá bom? Com as metragens certinhas. Os cômodos, tudo que está aqui distribuído no imóvel. Então você tem a fachada aqui do imóvel. Telhado todo colonial. Bem manutenção em dia. Jardim perfeito aqui, gente. Para só mudar e curtir aqui essa casa. Tá bom? Seguindo aqui, a gente está indo para a parte social, a parte gostosa, mais ainda do imóvel. Aqui está a galerinha aqui. Aqui você tem uma academia. Vão ficar todos os aparelhos aqui para você, tá bom? Inclusive eu vou deixar na descrição também, tudo que vai ficar na venda dessa casa, tá bom? E aqui eu vou fechando para vocês na piscina aqui da propriedade. Então é uma piscina com integração ali na churrasqueira. O pessoal ali já está fazendo um churrasquinho ali. Vou mostrar para vocês o espaço lá. Então aqui você tem sol praticamente o dia todo. É um lugar bem aberto. Não vai ter interferência aqui em sombra e nada. Bem gostoso aqui para você passar os dias, relaxar aí do trabalho, da correria do dia. E aqui você tem a parte gourmet, a parte da churrasqueira. Aqui em cima ainda você tem um espaço para quadra, se você um dia pretender. Hoje ela está desativada. Mas você tem esse espaço aqui para criar uma quadra aí para a meninada brincar. O condomínio ele dispõe desse lazer também. Mas se você já tem aqui na sua propriedade, está facinho para a meninada brincar. Melhor ainda, tá bom gente? Então o tour foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou fechar com vocês ali na frente do imóvel. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do imóvel. Enfim, me manda. Vou deixar meus telefones todos aí na descrição para vocês. Não sei se vocês viram, mas o proprietário acabou de fugir ali. Deixar tudo na descrição para vocês. Os meus contatos. O link com as informações de metragem. Tudo para vocês fazerem uma boa busca e uma pesquisa para se basear melhor, tá bom? Passando aqui, você tem espaço de um redário aqui para relaxar um pouco também. Tá bom gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer o tour aqui nas áreas de lazer do condomínio. E vou deixar aí nos cards aí na descrição para vocês. Tá bom gente? Obrigado. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.